Olá a todas e todos, eu sou a Diego Assumpção e esse é o nosso programa de entrevistas Esquerda em Debate, um programa a serviço dos debates na esquerda brasileira e internacional que busca os caminhos da independência de classe. Esse programa começou em 2022 com a primeira temporada que reuniu 24 entrevistas com uma série de intelectuais e ativistas e eram entrevistas que buscavam dar conta de um debate central que era os caminhos da esquerda em momento político de transição de um governo de extrema-direita para um governo de frente ampla. Foram muitas discussões teóricas, políticas, polêmicas e também de prática militante. Essas entrevistas depois elas viraram um livro Esquerda em Debate que foi publicado pelas edições Iskra em fevereiro desse ano e agora em 2023 a gente deu início a segunda temporada do programa que está contando também com um novo quadro de entrevistas o Diálogos da Luta Negra com Marcelo Pablito que está dedicando aí várias entrevistas sobre debates teóricos políticos e práticos em torno da luta antirracista. E bom hoje a gente tem aqui uma entrevista muito importante em meio a toda discussão do Marco Temporal né esse ataque histórico contra os povos indígenas a gente está aqui com a presença da companheira Raquel Tremembé do Povo Tremembé do Maranhão e membro da executiva nacional da CSP com Lucas. Muito bem-vinda ao nosso programa Raquel. Obrigada, mais uma vez obrigada a todos e a todas. Primeiramente obrigada à organização pelo convite que a gente estamos aqui para fortalecer e sermos fortalecidos na nossa vida. Muito bom, Raquel. Então assim, eu já queria começar aqui em primeiro lugar pedindo para você falar um pouco sobre a sua trajetória né como indígena em luta, da luta da sua intimia né Tremembé e também da sua participação na coordenação das organizações e articulação dos povos indígenas do Maranhão. Bom, a luta dos povos indígenas de uma forma geral sempre foi, ela é repleta né, de um histórico de luta e de resistência né. Não é à toa que esses 523 anos muitos dos nossos tombaram e tomam até hoje. Mas o que seria da luta indígena se não estivesse, se não estivesse, na verdade o que seria dos nossos que tombaram, tiveram suas vidas ceifadas, que lutaram para que, para abrir esse espaço para a nova chegância né. Quem são essas chegâncias somos nós. Então a tarefa nossa é dar continuidade a essa luta. O que é um território imenso, nesse território imenso chamado Brasil, onde habitavam uma diversidade étnica de mais de mil povos, hoje catalogados, 305 nós podemos falar de um etnocídio né. Os povos indígenas sobrevivem a esse etnocídio que infelizmente em pleno século 21 continua impulso. Bom, eu sou do povo Tremebé, aqui do Maranhão, fica bem próximo, fica precisamente na cidade de São José de Ribamar né. Fica bem próximo da região, na verdade fica na região metropolitana de São Luís, mas temos outros povos Tremebé aqui, em outras regiões do Maranhão e eu faço parte da coordenação das organizações povos e articulações povos indígenas de Maranhão com a Pima, que é uma articulação de base e compõe a PIB e faço parte da Secretaria Executiva Nacional da CSP com lutas, que é a central sindical e popular, que é compromissada com a luta indígena e das comunidades tradicionais também. Sim, e enfim, a gente está aqui também debatendo né, justamente no momento muito, muito difícil né, frente aos ataques que estão acontecendo né, e a gente tem visto justamente né, que esse PL 490 né, do Marco Temporal é um dos maiores ataques aos povos indígenas nos últimos anos né, inclusive na última semana eu tive aqui em São Paulo, na aldeia Tecoa Piau, uma terra indígena aqui no Jaraguá né, no pico do Jaraguá, depois que eles sofreram uma repressão muito forte né, em um ato que eles fizeram aqui contra o Marco Temporal, e tem sido um polo de resistência importante assim, assim como em outras aldeias e outras regiões. Então assim, até para que os que estão aqui acompanhando a nossa entrevista possam ter uma dimensão mais concreta de como esse ataque afeta os povos indígenas, queria pedir para você explicar um pouco os efeitos previstos aí no caso da aprovação do Marco Temporal, e por que a gente tem que lutar contra esse Marco Temporal? Antes de fazer um breve resgate né, sobre o que significa essa atrocidade do Marco Temporal, o impacto do embaixador sobre os povos sobre nós né, sobre os povos indígenas de todo o Brasil, eu queria só ressaltar a violência que os nossos parentes guaranis sofreram aí, reivindicando né, a preservação das suas vidas, reivindicando a preservação de todas as vidas, inclusive do não indígena, o mundo né, todos nós acompanhamos aí de forma, assim, a forma brutal que eles foram tratados né, apesar de lutar, porque eles estão ferindo a Constituição, que estão na verdade rasgando a Constituição Federal, porque os nossos direitos estão lá, assegurados né, nos seus artigos 231 e 232, onde diz que o indígena, ele tem uso exclusivo, e a usufruto da terra né, que é essa terra que nós chamamos de território, e apesar de estar reivindicando o que é seu, um direito originário e constitucional, fomos criminalizados, então assim, todo o meu refúgio a esse tipo de comportamento, na verdade criminosos são eles que fazem esse tipo de ataques. Bom, o PL 490, para o movimento indígena, ele é conhecido como o PL da morte, porque o PL da morte, porque ele é um projeto de lei que abre os nossos territórios para todo e qualquer tipo de exploração, exploração ilegal, extração ilegal de madeira, garimpo ilegal, consequentemente especulação imobiliária, e consequentemente tudo isso traz para dentro do território devastação, devastações irreparáveis, impactos irreparáveis. Por quê? Porque o mesmo garimpo que vai lá e produz o ouro para vender, para vender, o mesmo capitalismo que impera no nosso território, o mesmo capitalismo que nos mata, que destrói. Por exemplo, o que é retirado lá do rio, fica lá um grau imenso de poluição, aquele rio lá, ele vai estar poluído, consequentemente não vai poder alimentar os povos, o peixe que está lá, os peixes que estão lá, eles não vão servir mais para alimento. O mesmo acontece na floresta, porque o que tem, o nosso território, quando se fala assim, ah, território, o que o indígena ele precisa de tanta terra, não é terra, é território, o que tem lá, o que é território, é o bem mais sagrado para nós, porque dentro do nosso território está contido, está embutido todo o nosso modo de vida, toda a nossa ancestralidade, tudo o que a gente precisa tem lá. O peixe que está no rio, o alimento que está na floresta, os nossos modos de vida, a nossa cultura, a nossa diversidade extra, tudo lá é preservado, tudo lá é nosso. Então, o PL 490, ele vem para escancarar, abrir as cancelas de vez, mesmo para a boiara passar, porque até mesmo os povos isolados, povos isolados e de recente contato, como que esses povos vão acabar? Esses povos vão ser dizimados. Porque nós que fazemos a proteção desses povos, e essa lei, entre aspas, essa justiça que comete esse tipo de injustiça é criminosa, é uma justiça criminosa, porque a primeira coisa que vai acontecer é dessa população acabar, essa população acabar. Os territórios que estão em fase, ou até em fase de conclusão, de homologação, ou até aqueles que já foram homologados, no caso, os que foram homologados esse ano ainda no governo Lula, sofrerão retrocesso, por conta do marco temporal. E aqueles povos que estão lutando, assim como nós, nosso território, e, por exemplo, agora, eu estou aqui, mas o grupo de trabalho da FUNAI está trabalhando no nosso território, dando constituidade ao processo de demarcação. Caso amanhã seja votado favorável, o nosso território vai acabar. Vai acabar. Nós lutamos contra a invasão, contra a circulação imobiliária, o predador, o predador, né, capitalista, o capitalismo predatório está lá, só esperando. E caso seja votado favorável, para invadir. Entendeu? Então, o nosso território vai acabar, assim, com outras possibilidades de dignidade, de respeito, de direito, vão acabar também. Então, assim, quando eu digo que esse PL é imoral, é totalmente legal, totalmente inconstitucional, é porque ele faz todo esse grau de violência irreparável. Será que já não chega de genocídio indígena? Não há um povo indígena? Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, pelo menos, pelo menos, já digo, não digo, meio por cento, né, um pouquinho só da população, de alguns territórios indígenas, vocês vão conhecer, vocês vão ouvir, né, que cada território ali tem sangue indígena derramada. As pessoas que estão lá têm sangue indígena derramada. Tem uma história, uma triste história, para contar, que estão lá porque alguém morreu, lutando por essa justiça, lutando para essa preservação de respeito, de direito, de respeito e dignidade. Então, o PL 490, ele traz tudo isso. E a gente espera que o Senado, a gente espera que a sociedade em geral, a gente faz esse chamado. Esse momento também está havendo, ocorrendo várias mobilizações em todo o território nacional e internacional também, né, nós estamos recebendo apoio internacional para... E as pessoas estão intensificando as mobilizações, porque em toda a história brasileira, do indigenar, do indigenista, nunca ocorreu isso, né. Então, assim, é completamente imoral mesmo. Então, assim, se, caso, essa tese seja votada favorável, é uma sentença de morte. É uma sentença de morte para os povos indígenas. É muito importante que essa atuação, que essa conscientização, que as pessoas tomem dimensão do grau de violência. como eu falei anteriormente, essa... Esse PL, ele... Nós nunca passamos... Nunca vivenciamos uma situação tão difícil no movimento indígena. Já passaram-se... Várias... Sempre houveram, né, violências, violações, isso aí parece que, assim, nós somos os alvos principais. Mas, nessa magnitude, assim, de absurdo, tá demais, assim. Então, o que a gente precisa, né? Que a gente convoca em todo espaço. Mais uma vez, eu agradeço por estar aqui presente para essa convocatória geral, né? Para que a sociedade inteira compreenda que a luta dos povos indígenas não é somente pelo território. Que a luta dos povos indígenas não é somente pela preservação dos seus direitos, é pela preservação da vida. Porque ontem, Dia do Meio Ambiente, nós fizemos um ato, né, aqui no Maranhão e em todo o Brasil ocorreram atos que... De que adianta a gente falar em preservação do meio ambiente, falar na preservação para justamente evitar esses impactos ambientais que todos nós estamos vivenciando, se estão retirando, se estão acabando com os principais defensores da natureza, com os principais defensores da biodiversidade que são os nós. Porque dentro dos territórios indígenas estão as maiores áreas de preservação ambientais. São 82% da fauna e da flora preservada dentro dos territórios. Então, é absurdo, é completamente imoral, inconstitucional que isso aconteça. Então, a tarefa de todos nós evitar que essa barbárie ocorra. Sim, com certeza. Eu acho que... Concordo com você que há um nível de ataque muito forte mesmo aos povos indígenas e que há um absurdo completo esse conteúdo esse conteúdo do que é o marco temporal. Impor uma régua no tempo para definir quem pode e quem não pode ter direito aos seus territórios é um ataque muito grande realmente. E eu acho que a gente já sabia o quanto que, por exemplo, o Bolsonaro sempre odiou índio, ele falava isso em todos os lugares, enfim, mas a gente também está vendo que esse ataque está passando no momento de um governo de frente ampla do Lula e do Alckmin, inclusive tendo sido votado por cerca de 100 deputados de partidos da base desse governo Lula-Alckmin, o que mostra também que toda essa política de conciliação, inclusive de bastante conciliação com o agronegócio, que é muito interessado nesses territórios, é uma conciliação que acaba justamente atacando os direitos dos setores mais explorados, mais oprimidos da sociedade, como a gente está vendo nesse momento. Então, eu acho que é bem importante, inclusive o PT vem alegando que a sua bancada parlamentar votou contra o PL 490 na Câmara, mas, por exemplo, eles votaram, não foi o que aconteceu no caso da MP do desmatamento da Mata Atlântica, o qual, inclusive, o PT deu vários votos nesse caso. Então, acho que é importante também a gente apontar esse elemento da conciliação de classes como um problema muito grande que entrega diretamente os nossos direitos. E esse PL, enfim, um ataque histórico e que também, de um certo ponto de vista, também resgata e legitima toda a política da ditadura militar para os povos indígenas também. Acho que isso é importante remarcar, sim. E aí, para ir te colocar numa outra questão, enfim, são muitos debates que têm surgido também sobre essa escancarada perseguição e violência contra os povos indígenas por parte do agronegócio, dos latifundiários, garimpeiros, mesmo de forças do Estado. Você resgatou a questão do povo Yanomami, que realmente foi uma repressão, uma violência dos garimpeiros muito forte. A gente também viu o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips. Enfim, sabendo que a gente está num país com tantas etnias indígenas diferentes, como você colocou, é possível a gente ter uma dimensão de quais são os principais focos de ataque do agronegócio e dos garimpeiros? Ou seja, quais são os territórios e regiões que têm sido mais visados e onde estão concentrados os maiores conflitos pelas terras indígenas aqui no Brasil? Os ataques, como eu citei, são inúmeros. São diversos em todos os lugares. Você fala aqui com um parente que está lá no Roraima, está lá na terra indígena de Javari, onde ocorreu o triste fato com Bruno e com Dom. Não é diferente do que acontece aqui com os territórios aqui no Maranhão. Então, seja, independente da região geográfica, os ataques são os mesmos, as dores são os mesmos. A dimensão, assim, dos impactos são imensuráveis. Então, assim, claro que os povos da Amazônia brasileira, principalmente aqui também no Maranhão, somos os biomas da Amazônia, mas, assim, são impactos que não se consegue assim, mensurar, sabe? Então, independente do estado geográfico, mas as dores são sempre as mesmas. Um exemplo, nosso território é uma área de 74 mil hectares. Hoje, nós estamos, assim, é como se tivéssemos uma caixinha de fósseis, sabe? Espremidos em uma área de menos de 20 hectares. na verdade, uma área de menos de 15, de precisamente 15 hectares de produção. Por quê? Porque o resto todo foi tomado por especulação imobiliária. Aí resta uma pequena área ambiental, uma reserva, né, que está, que está, não está intacta, por inúmeras violências, né, que eu já citei aqui, e, mas a gente luta, apesar de tudo isso, parece que é pouco. O capitalismo predatório, ele é que nem uma máquina ali baixando, rasgando tudo, sabe? E levando direitos, levando vidas, acabando com tudo. E parece que o tudo é pouco, sabe? Não baixa, não fina. Então, é impressionante, assim, você falou, você estava falando sobre o caso do Zianomami, já explodiu, né, o triste episódio que ocorreu com o Zianomami, mas, assim, aquela situação lá já tinha sido denunciada incansáveis vezes, incansáveis vezes. Não foi só, porque foi, obviamente, governo de Bolsonaro, igual que ele nunca escondeu o que ele ia fazer, né, primeiramente, não ia demarcar nenhum território, ele sempre mostrou que odeia os povos indígenas, sempre, mas só que essa denúncia já vem sendo feita há muito tempo, inclusive, na frente ampla do governo, no quase, mais de uma década de governo, aí, de, comandado por Dilma e Lula, né, então, assim, já vem, já vem há muito tempo essa denúncia, e a bomba, um momento ia estourar, um momento ia estourar, e aí, quando estourou, teve essa repercussão, o mundo assistiu esse triste episódio aí, estarrecido, né, todo mundo ficou estarrecido, mas só que isso sempre aconteceu, sempre aconteceu, e sempre foi denunciado, o movimento sempre ali, sempre ali, mas a todo momento está sendo atacado, sendo violentado, sendo violado, sendo silenciado, o que acontece até hoje, o que acontece até hoje, inclusive, é importante ressaltar que muitas lideranças, muitas pessoas que estão ali na linha de frente fazendo essas denúncias, foram e são dizimados, aqui mesmo, no Maranhão, só esse ano, foram mais de cinco lideranças, assassinados, fora os casos que são subnotificados, é absurdo, é absurdo, então, quando ocorreu essa situação com o Zé Nomão, todo mundo ficou em choque, nossa, mas sempre foi denunciado, e uma coisa, não é um fato isolado, não é um fato isolado, acontece, claro, com as suas especificidades, mas acontece em quase todos os territórios indígenas, quase todos os territórios indígenas, e aí colocam um, ah, os povos indígenas estão morrendo de fome, os povos indígenas não morrem de fome, estão nos matando, e esse PL, ele vem para assassinar de vez, porque o que mata, não é, ah, porque está morrendo de fome, não tem o que comer, porque a Índia é preguiçosa, não é nada disso, não, nós não somos preguiçosos, dentro dos nossos territórios, tem tudo que a gente precisa, mas a gente precisa da terra salva, de agrotóxico, a gente precisa da nossa terra limpa, do nosso ar limpo, para a gente poder comer, comer bem, para a gente viver, para a gente conseguir viver bem, ter os nossos modos de vida preservados é um direito nosso, é um originário nosso, e ninguém tem o direito de interferir, de que forma a gente deve ou não fazer, imagina só, você trabalha tanto, você dá de tudo, faz de tudo para conseguir seu conforto, seu lar, e alguém vem lá e diz, ó, sai que é meu, vê como, isso, né, você demora a processar, imagina só, você todo o tempo lutando pelo óbvio, que é o direito à vida, o direito de ser quem você é, parece que a todo momento você tem que andar com um trachazinho, sou isso, aquilo, eu faço isso, faço aquilo, eu tenho direito a isso, tenho direito a aquilo, para, para, e o governo, o Lula, em menos de 200, menos de 200 dias, no governo, rifou, rifou, na primeira oportunidade, rifou os povos indígenas, rifou o Ministério dos Povos Indígenas, e o Ministério está lá, porque Lula, ah, Lula prometeu, Lula, porque ele fez o nosso, o nosso palco de resistência maior, que é o ATL, que o ATL, é um palco de resistência, porque é lá que nós, na sua décima no ano de edição, é lá que nós fortalecemos a nossa luta, nossa luta, nós fortalecemos, nos fortalecemos como povos, e com os demais apoiadores, para nos manter aqui, para nos manter em pé, e ele usou o nosso palco, ano passado, como palante, levando essas promessas, vem aí, e no primeiro momento, menos de 200 dias de gestão, ele nos rifou, nos rifou, mas estamos aí, agora o que a gente, o que a gente precisa, o que a gente precisa mesmo de fato, é dessa mobilização, né, desse apoio, de todos os segmentos, de luta e de resistência, para barrar, mas para barrar mesmo, para acabar num de vez, com essa sombra que não serve, que é o marco temporal, e qualquer outra possibilidade, de impedir as remarcações, de impedir o direito à vida, a preservação à vida, ressalto, não somente a vida dos, dos povos indígenas, dos povos originários desse Brasil, a vida de todo, todo mundo, toda a sociedade brasileira, então é tarefa nossa, nossa, quando eu digo nossa, estou falando de uma forma plural, é tarefa de todos e todas, juntarem-se a nós, nesse ato, nesse ato maior de resistência, nunca foi tão urgente, nunca foi tão necessário, essa atuação em unidade, para combater, todas essas mazelas aí, que mais uma vez não serve, e se realmente, não for combatido, da forma como se deve, fim dando de vez, eu não sei o que será, dos povos indígenas, não quero nem pensar, mas estamos muito otimistas, e é isso, a gente tem que fortalecer essa unidade. Eu acho fundamental esse elemento que você colocou, da necessidade da gente apostar no caminho da mobilização, para enfrentar esse enorme ataque, e também toda essa denúncia que você fez em relação ao governo Lula, também em relação ao Ministério dos Povos Indígenas, e tem uma questão também que eu acho que é importante, porque teve um debate muito forte esse ano, porque teve um golpe no Peru, justamente diante de um levante indígena, que estavam os indígenas na linha de frente, e o governo Lula apoiou esse golpe, contra a mobilização indígena naquele momento, eu acho que isso também já foi uma amostra de qual era o recado que o Lula daria para os povos indígenas, e também o próprio Ministério dos Povos Indígenas ficou bastante omisso frente a essa questão naquele momento, então acho que isso é importante também de remarcar. E o que eu queria te perguntar um pouco, para a gente já ir para fazer umas últimas perguntas aqui na entrevista, porque a gente está em meio a toda essa luta também, qual relação que você vê entre a luta dos povos indígenas e a luta contra o capitalismo? Como você vê essa relação justamente para conquistar todas as demandas, territórios, etc., tudo que você colocou em relação à luta indígena, mas como que isso se conecta com a luta anticapitalista? Pois bem, os nossos territórios, como todos nós sabemos, os territórios são ricos, principalmente em recursos naturais. Isso que chama a atenção do capitalismo predatório, eu costumo usar essa expressão, porque esse mesmo capitalismo, eles adentram o território de forma de optação de algumas lideranças, enfim, ou então projetos de diversas formas, para tentar adentrar o nosso território com aquela falsa, aquele falso discurso do progresso, né? Ah, vamos, vocês têm que progredir, tanta terra, precisa ser, precisa, precisa usar, né? De uma forma, de uma forma mais, mais capital, vamos dizer assim, né? Que gere mais renda. E aí, só que, para quem sabe cuidar, quem sabe o quanto é importante, né? Quem valoriza, quem sabe o quanto é importante essa preservação, né? Obviamente que não vai acreditar nisso, né? Obviamente que não vai entregar seus territórios, né? Porque, assim, o capitalismo, ele vê o território como um abrangente maior para aumentar a riqueza. E para nós, não. Nós vemos os nossos territórios como um nosso mundo, é como se fosse o mundo, né? O nosso mundo ali, onde a gente consegue fazer, extrair tudo que a gente precisa, sem debastar, sem acabar, né? Porque o capitalismo, ele vai, ele devasta tudo, aqui já não serve, vamos pular para outro, né? E o nosso, não. Nosso território, a gente consegue sobreviver através dele e deixá-lo completamente limpo, né? Completamente reposto para o alimento de amanhã, né? Para o modo de vida de amanhã, né? Que são para as futurações, para as gerações futuras. Então, a gente, né? Como eu falei, os povos indígenas são os maiores defensores da natureza. Então, é difícil essa, essa, essa batalha, assim, de frente, né? E, geralmente, quando a gente está ali nessa, nessa linha de frente, nós somos os principais altos. Porque é meio que ali, ah, o que a gente faz? Como é que a gente, como que vamos fazer para adentrar ali? Mas sempre tem que, aqui no Maranhão, usar esse termo cabeça. Porque quando eles chegam lá nos territórios, costumam perguntar quem é o cabeça, quem é que está na frente, para quê, né? Para chegar ou tentar cooptar ou tentar dizimar mesmo. Então, é isso. Nós temos essa visão, mas é, 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 essa cosmovisão, né? De território ali, ele traz tudo que a gente quer no nosso território. Nós extraímos de uma forma que não, que não degrada, que não maltrata, né? Que não fere, que não destrói. E, e para o capitalismo, ele fez de outra maneira. É, é mais ou menos isso. Sim. Não, e eu achei importante isso que você colocou de vocês estarem na linha de frente, porque eu acho que realmente isso se mostrou nos últimos anos. O último acampamento indígena que reuniu, não sei, acho que mais de 10 mil indígenas em Brasília, foi muito forte. E, naquele momento, eu já, eu colocava isso também, em nosso companheiro, a gente colocava, por que que os sindicatos não estão, nesse momento, organizando, né, as grandes centrais sindicais, organizando uma enorme paralisação nacional para unificar a luta com os indígenas, para poder enfrentar os ataques, como reforma trabalhista, reforma da Previdência, bom, agora o arcabouço fiscal, né, com a luta contra o marco temporal e por todos os direitos dos povos indígenas, né. Essa unidade entre classe trabalhadora e os povos indígenas para enfrentar, desde uma perspectiva anticapitalista, acho que ela é muito importante nesse momento, assim. E aí o que eu queria te perguntar também um pouco, quais são os próximos passos que você vê nessa luta, nesse movimento? Bom, tem essa situação na STF, agora essa votação na STF, mas também não dá para confiar no STF, né, a gente já viu o quanto que a STF é toda uma justiça que está ao lado dos patrões, dos capitalistas, dos governos de plantão, né, como que você vê os próximos passos dessa luta, dessa mobilização? Bom, eu só pegando um pouquinho do fio, assim, eu só quero falar, resgatar, uma coisa, assim, que a mesma, um exemplo, a mesma vale que usurpa os direitos dos trabalhadores, que explora, é a mesma vale que está no nosso território, né, no seu linhão, contaminando os nossos territórios, contaminando os nossos rios, né, então, a mesma dor que o trabalhador sente, os trabalhadores que estão nos grandes centros urbanos sentem, é a mesma dor de quem está lá no território, né, então, foi daí que casou, então, gente, por que fazermos lutas isoladas, né, luta o seguimento? Porque o, de, 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 tendo, assim, de outra visão, né, é, independente se está no, quem está no território ou quem está nos grandes centros, as dores são as mesmas, né, os direitos feridos são os mesmos, então, por que não unificar? Por que não fortalecer? Porque essa atuação em unidade, ela vai, ela, ela se, a partir da consolidação, ela se fortalece, consequentemente, ficamos mais fortes, e é daí que surge esse chamado, né, de atuação em unidade, e é esse mesmo chamado que eu ressalto mais uma vez, intensificar as mobilizações, claro que a gente não vai deixar assim, ah, vamos, 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 vamos deixar aí na mão do, né, agora o senador do, 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 do STF e tudo, e vamos deixar, vamos deixar acontecer, não, nós vamos em unidade cobrar, né, em unidade intensificar as nossas mobilizações, porque eu, particularmente, eu, Raquel, eu não aceito, eu não aceito, que, todo esse, esse pacote de violência e violações, eu quero que os meus filhos cresçam, cresçam bem, quando eu falo bem, é respirem um ar limpo, né, alimentos, se alimentem de uma forma, de alimentos limpos, livres de veneno, livres tudo, assim como eu quero que os demais também, assim como eu quero meu território preservado, as minhas lutas, as minhas raízes estão lá, né, se eu falar assim, ah, mas o território é só uma terra lá, acabou tudo, não, é como você falou anteriormente, você está falando do marco temporal, né, estabelecer um marco na tua história, é apagar a tua história, como se pode falar assim, ah, não, vamos marcar bem aqui, vamos estabelecer um marco, né, vamos estabelecer esse marco, esse povo aqui só existe daqui pra cá, e o restante, já não chega esse apagamento, né, desse silenciamento, pra estipular, pra colocar em prática, entre aspas, uma tese etnocida como essa, e querer me convencer que isso aí é correto, que isso aí é progresso, que isso aí é um, é, 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 gente, é absurdo, é absurdo. Então, assim, nós estamos intensificando as nossas mobilizações, essa, é, desde semana passada, né, a gente está aí nessa, nessa, nessas mobilizações, em Brasília, está ocorrendo o acampamento lá em Brasília, daqui a pouco desce o STF, e a gente pede pra quem está em Brasília, em qualquer outro estado, pra ajudar também, né, a somar aí com os emanciparentes, pra que a gente consiga, né, e eu, e a gente carrega embutido em nós, esse esperançar, de que essa tese, essa apoiada dessa vez, não passa não, não vai passar de jeito nenhum não, e essa sombra vai, vai sair de vez em cima de nós, porque já chega, né, esse retrocesso, estou nas, eu acredito que é tarefa de toda a sociedade, né, não permitir que esse retrocesso histórico, na história indígena brasileira, não ocorra, é tarefa de todos nós, evitar que esse retrocesso histórico ocorra, então, está aí na mão, está na mão do STF, está na mão do Senado, né, que vão votar, mas também está na nossa mão, a gente não vai deixar aí, só, somente o movimento, porque o que já nos entregaram de bandeja, tipo assim, já colocaram a galinha, o galinheiro na boca da rapota, que foi o que o Lula fez, anteriormente, então, é tarefa dessa atuação em unidade agora, né, evitar que esse etnocídio em curso se concretize, porque o que está ocorrendo é um etnocídio em curso, e eu quero levar, eu quero propagar, esse ecoar e levar essa, a minha voz, as vozes da geração futura adiante, né, quero ser, quero continuar sendo uma formadora de, de conscientizadores, né, pessoas que realmente elevem essa conscientização, né, essa resistência, porque não acredito, não acredito que será, que mais uma vez o Brasil, ele vai ser palco de chacota, dessa vez não será nem chacota, vai ser, será palco de um etnocídio, de um etnocídio em massa, porque o que está ocorrendo, o que está ocorrendo é isso, e se muitos povos não estão hoje nos seus territórios, não foi, porque não quiser, não, saiu do território, não, não quero mais viver no território, não foi por isso, né, não estão nos seus territórios, porque eles foram retirados, tinha somente com a opção, ou fica e morre ou sai para sobreviver, né, essas duas opções, ou fica ou morre ou sai para sobreviver, então muitos saíram dos seus territórios para preservar as suas vidas, e agora vem dizer, ah não, vamos estipular bem aqui um marco na história desse povo, gente, não podemos permitir isso, então, mais uma vez, reforço esse chamado para que todos e todas some, pode ser presencialmente, pode ser pelas redes sociais, tem petições aí pela COIAB, que é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira, tem várias petições, vários abaixo-assinados, enfim, a gente consegue, tem uma rede aí de, uma corrente aí, um TC de resistência em prol do movimento indígena, para evitar esse retrocesso. Sim, com certeza, Raquel, eu queria reforçar que toda a solidariedade ao acampamento indígena, que está começando aí, mais uma vez, se colocando em luta, aí, a gente tem que ter clareza de que não dá para ter nenhuma confiança no STF, no Senado, nesse governo, inclusive, e que também está nas mãos, tanto dos povos indígenas, que já estão como linha de frente dessa luta, mas também dos trabalhadores, da juventude, que se coloquem, abracem essas demandas, para a gente conseguir fazer uma luta em unidade, por isso, seria muito importante também que os sindicatos se colocassem à cabeça desse processo, convocando uma paralisação nacional, unificando a luta contra o marco temporal, com a luta contra o arcabouço fiscal, contra as reformas, pela revogação integral delas, unificando essas demandas que dizem respeito à defesa dos direitos trabalhistas, dos direitos dos povos originários, do meio ambiente, que está sendo tão atacado pelo agronegócio, pelo capitalismo predatório, então, queria, enfim, reforçar aqui o que a Raquel colocou, na importância da luta contra o marco temporal, o Esquerda Diário vai estar a serviço dessa batalha, também apoiando e colocando todas as forças nas manifestações que tiverem sido organizadas, e também pelas redes sociais, tudo isso, e, enfim, também mandar minha solidariedade para o povo tremembé do Maranhão, para você, Raquel, e agradecer muito a entrevista que você deu aqui para a gente hoje. Eu que agradeço, mais uma vez, esse espaço, eles têm esse um peso, um peso, mais um peso positivo, tão importante, porque é um momento que a gente, um momento de propagar, afinal de contas, propagar as dores, as lutas, e fazer com que a gente fortaleça mais essa unidade, para, como eu falei várias vezes aqui, para barrar esse retrocesso, porque tem um momento que balança, sabe, balança, balança, não cai, não cai, não caímos, mas balança, e esse momento está sendo agora, e a gente precisa desses esteios de luta, fortalecer esses esteios de luta, que são vocês, que são os demais segmentos, para que a gente consiga barrar, e assegurar os nossos direitos, porque nós não estamos nem reivindicando, nós estamos tentando assegurar o que já constituição, que já está constitucional na Constituição. Sim. Muito obrigada mesmo, obrigada a todos e a todas que estão aqui, Diana, obrigada, obrigada pelo convite, e agradeço, e espero que a gente consiga fortalecer, cada vez mais, esse terceiro plural, e evitar tantos retrocessos, tantas mazelas em curso. Estamos aqui também, o movimento está passando por essa tempestade, mas estamos aqui para somar forças com os demais trabalhadores e trabalhadoras na luta, que lutam pelos seus direitos. Com certeza, Raquel. Muito obrigada a você, estamos juntos, abaixe o marco temporal, e as indígenas estão sendo um exemplo de luta para a gente também. Obrigada a todas e todos que acompanharam a gente. Obrigada, Raquel. Obrigada, Raquel. Obrigada, Raquel.